Chegando o dia de Jesus ser preso, ele tomou uma decisão, está em João capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito isso, feita a oração sacerdotal intercessória por nós, saiu com o seu discípulo para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. Judas Iscariotes conhecia o local, porque de vez em quando Jesus marcava um encontro lá. Ali eles oravam, buscavam a Deus e ali foi que Judas foi avisar que onde ele estava e trouxe as pessoas para o prender. E aí foi muito triste. Nós temos que aprender a estar com Jesus onde ele nos chama. Tem gente que gosta de acordar de madrugada e ali ele tem um encontro com Jesus. Outros gostam de subir o monte, outros gostam de no escondido do seu quarto adorar a Deus e receber aquela presença. Não importa onde, o que importa é que você tenha um encontro com Jesus. Veja essa pessoa que teve um encontro e foi curada. Tenho esse tornozelo aqui, ó, torto. Eu cheguei aqui... Imita, como é que você chegou? Assim, ó, eu venho assim. Quanto tempo você teve sofrendo, Rosiane? Ah, isso tem 23 anos. Então anda normal agora. Obrigado. Olha o sorriso, dá obrigado, Jesus. Agora vamos orar, Pai. Muitos lugares há neste mundo. Alguns de perdição, outros de engano. Mas, Deus, há lugares também onde podemos te encontrar, estar a sós contigo. E ali nós ficamos felizes, te abraçamos, recebemos a tua visitação. Eu oro por todo esse povo agora. Agora, Pai, estenda a tua mão para curar, para libertar, para transformar, para modificar. Meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa está abençoada. E eu digo agora, sai todo mal, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.